Gente, esse assim, olha, como a gente falou, é para ser impactante mesmo, tá? Eu tenho um vídeo mais antigo sobre isso, mas é uma coisa que é boa. A última coisa aqui é parar de andar com quem é pobre. Parar de andar com quem é pobre. E a gente vai conversar sobre isso, cada um tem um ponto de vista sobre isso aqui, tá? E aí a primeira coisa que eu quero te pedir é o seguinte, tira a emoção disso, aquilo que a gente falou da emoção. Eu quero que você use a razão aqui, olha. Tem uma frase que é bem conhecida, do Jim Rohn, que é uma das grandes referências, já é falecido, mas ele foi uma das referências do Tony Robbins, por exemplo, que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. E ele falava, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. No que diz respeito a vários resultados, né? Então, assim, olha, tira a emoção, isso é lógico, tá? Isso é lógico. Se você anda, né? Então, tem cinco pessoas ali que, cara, que fumam, por exemplo, existe uma boa tendência de você fumar. Tem X pessoas que gostam de beber um vinho, existe uma grande tendência de você gostar. Existe, cara, essa é uma tendência. Isso tem um estudo até em questão à gordura, tá? Se você convive com pessoas gordas, a tendência é que você vai ficar gorda também, é muito grande. Por isso que eu vou emagrecer, por isso que eu vou emagrecer. Olha, eu tô convivendo com essas, ó, essas capas de revista aí, como diz. Então, mas, gente, isso é sério, tá? Isso é sério. Então, e assim, se você, olha só, se fizesse o seguinte, se tirasse você de onde você vive e te colocasse no meio de pessoas ricas, sem querer, sem querer, a sua mente ia mudar e você, consequentemente, se tornaria também. Se você aguentasse, né? Obviamente, se você aguentasse ficar ali. Porque talvez, dependendo, seria um desespero. As pessoas influenciam. E calma, lógico que o que vem é aquilo. Ah, mas eu convivo com meu pai, minha mãe, tá? Nós vamos conversar sobre isso aqui, tá? Mas a primeira coisa é assim, olha, tira a emoção e fala, cara, isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. Se você anda com pessoas pobres, existe uma tendência de você ser. Por quê? Por exemplo, se você convive com pessoas, olha só, gente, pode ser duro, mas vamos lá. Você convive com pessoas e você também é uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo. Quando você vai falar de dinheiro, quando vocês estão falando de dinheiro, você está falando de quanto? Você dificilmente vai falar, por exemplo, de 10 mil por mês. Ou seja, 10 mil por mês vai ser um corpo estranho, vai ser uma coisa surreal, vai ser uma coisa que, fora da sua consciência, uma coisa, tipo assim, que não existe. Que você nunca viu, que você não conhece ninguém. Por quê? No seu mundo ali, aquilo não rola aquele papo. Se não rola aquele papo, o que que não é? Não é normal. Se não é normal, está distante. Então, assim, se você, e é claro, a gente vai, a gente fala no problema, mas vamos conversar aqui sobre a solução do nosso ponto de vista, obviamente. E aí eu vou falar assim, olha, para mim, quando eu falo, e aí eu estou falando de questão financeira mesmo, porque às vezes, pobre de espírito, não, estou falando de questão financeira. Só que eu vou falar para mim, na minha convivência, o que que eu, para mim, é uma pessoa pobre que eu não convivo? Para mim, é a pessoa que, sim, ela não tem dinheiro, mas que ela, e ela tem uma mentalidade de, vamos dizer assim, uma mentalidade de aceitação, uma mentalidade de colocar para baixo, uma mentalidade de... Se a pessoa tem uma condição, ela tem uma condição financeira ruim, mas ela tem o mindset de crescimento, se eu percebo que aquilo, que, vamos dizer assim, tem gente que você percebe que ela está numa situação que é temporária. A mente dela já está em um nível e o resultado está em outro. Para mim, show de bola. Show de bola, sem problema. Agora, se é uma pessoa que, por exemplo, ah, ela acha que quem é rico é otário, ela acha que o problema do mundo é quem é rico, se ela acha que, pô, ah, não, eu estou, se eu ganhar o suficiente aqui para eu comer, está bom. Cara, é impossível. Eu vou ser insuportável para ela, ela vai ser insuportável para mim. Uma frase que eu odeio é a pessoa que fala assim, vê se alguém aí fala isso, eu tendo dinheiro para pagar as contas, eu já estou feliz. Puta que pariu. Cara, você é um... Você é um... Pensar na palavra mais delicada, vamos lá. A pessoa que fala esse tipo de coisa é um puta de um egoísta. Porque quando você tem dinheiro, você pode ajudar um monte de pessoas, não só você. Então, se você pensa assim, mude esse pensamento agora. E se você convive com pessoas que pensam assim, saia de perto agora. Porque essas pessoas vão fazer com que você se mantenha na mediocridade, que é a média. E você é a média das pessoas com quem você mais convive. Isso é muito forte, isso é muito forte, isso é muito importante. E não é fácil, dependendo das pessoas que você convive. E olha só, eu já vi alguns comentários, porque é exatamente isso, é o tipo de coisa... Pobreza de espírito, não, eu acho pobreza de espírito. Gente, vamos ser mais assim, o que é pobreza de espírito? Eu não estou falando aqui, eu acho que eu deixei muito claro, tá? Mas, ah, uma pessoa que é ruim, que é má, que... Cara, é óbvio, isso é óbvio. Para mim, eu estou falando, a pessoa pode ser boa. Aí eu estou falando para mim, tá? Para mim, Fabrício. A pessoa pode ser boa, gente boa e tal. Se ela não... Cara, a pessoa que não tem a mentalidade de crescimento, ela vai te puxar para baixo. Ela pode ser boa, ela pode ser fiel a Deus, ela pode ser tudo. Se ela... Aqui nós estamos falando, nessa live, especificamente, nós estamos falando de questão financeira, ok? Nós estamos falando de questão financeira, beleza? O que eu estou te falando é, uma pessoa que, por exemplo, a pessoa ganha mil reais por mês e fala, Tá bom, e você convive, mas ela é boazinha. Ok, você vai ser boazinha, ela vai ser boazinha. Pobres. Se isso for ok para você, não tem problema. Mas, se ok para você, eu não sei por que você está aqui ainda. Porque a gente... Essa conversa não conecta, não é para esse tipo de pessoa. Então, assim, é... Cara, o que vocês acham sobre isso aí? Isael, tacaradinha aí, solta o verbo. Deixa eu contar. Tem um comentário aqui, antes de comentar sobre essa questão. A Karina falou assim, Sentir preconceito agora, andar com pessoas gordas se tornará gorda. Isso é um estudo científico. Não é achismo, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou comentando que existe um estudo científico sobre isso. Que prova que 98% das pessoas, a chance é de 98% de chance de você ficar gordo andando com pessoas gordas. Não tem nada a ver com o gordo. Se você sentiu alguma coisa ou incômodo com isso, provavelmente você pode estar acima do peso. E por isso, tocou em você. Não é o que eu digo que importa, mas como você recebe. Entende? Não tem problema nenhum da pessoa estar acima do peso. A não ser que ela não queira estar. Aí tem um problema. Porque se você está acima do peso e gosta de estar acima do peso, você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Pode ter um câncer, pode ter uma coisa também. Não tem problema nenhum. Eu já fui gordo. Eu emagreci 14 quilos em 8 semanas. Por quê? Porque eu não estava satisfeito com a vida que eu estava. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Se você está satisfeito ganhando mil reais por mês, e acha que isso é normal, ah, mais uns quentinhos já estavam bons, não conecta com a gente. Porque a nossa ideia é estar cada vez mais milionário. E talvez bilionário. E talvez, sei lá, passar do limite. Não existe o limite. Entende? Porque quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente consegue fazer. Olha só. O dinheiro, a gente está falando especificamente de dinheiro. Então, já ficou bem explicado aqui que não tem preconceito nenhum. Até porque eu já fui gordo. Então, vamos parar com esse tipo de pensamento. Dinheiro serve para quatro coisas. Quatro coisas. E nós estamos aqui na vida para fazer três. E dessas três coisas que nós estamos fazendo aqui, que é experienciar a vida, crescer, evoluir, no caso, e contribuir. O dinheiro serve para quatro coisas. Para gerar liberdade, o que automaticamente gera uma segurança para experienciar a vida. Então, você tendo dinheiro, você pode experimentar as coisas da vida. Você pode experimentar o que você quiser, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você experimenta. Ele serve para você crescer, evoluir, comprar cursos, comprar livros, fazer seminários, comprar internet para poder assistir uma live ao vivo, falando sobre isso. E ele serve para contribuir. Então, você vê que o dinheiro é tão maravilhoso que nós estamos aqui na vida para fazer três coisas. E o dinheiro serve para quatro. E dessas quatro, ele supera as três. Entende como é fantástico? Então, quanto mais você se coloca nessa posição de riqueza, de querer mais, automaticamente, você tem que se afastar de pessoas que gostam da pobreza. Que se conformam. O conformismo. Eles se conformam com ter pouco, se conformam com ter mixaria, com ficar com mesquinharia, que te levaram para um negócio mais baratinho. Não vão ali que é mais baratinho, a gente não gasta muito. Sabe? Começa a trabalhar seu merecimento, sua qualidade de vida. Manda aí, Misael. Eu gosto de levar essas coisas através de um outro ponto, para fazer mais sentido ainda. Isso é bíblico, inclusive. Eu não sei informar aqui qual é a passagem que diz, mas existe. Semelhante atrás semelhante. Isso é bíblico. É interessante que conforme nós vamos mudando a nossa consciência, a gente vai mudando a nossa mentalidade, a forma como nós nos portamos, automaticamente, nessa mudança, a gente deixa, a gente repele aquelas pessoas que antes, vamos dizer assim, estavam no mesmo nível de consciência que a gente, e a gente atrai pessoas que estão ou estão caminhando na direção do nível de consciência que a gente está indo. Nem sempre, quando a gente fala sobre deixar de lado, nem sempre a gente está falando de uma forma agressiva. O contexto que a gente está usando aqui, algumas vezes é. Ou não é mesmo? Algumas vezes é. Mas nem sempre. Por exemplo, se os meus pais não acreditam, hoje eles acreditam nisso que eu falo. Eles me seguem, eles seguem, eles acreditam que até estão vendo essa live agora. Se vocês estiverem vendo, dê um salve aí. Minha irmã também. Mas, no começo, eles não acreditavam nisso. O que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar de amá-los? O ponto que a gente quer chegar é que não é isso. Não é deixar de amar essas pessoas ou simplesmente por a gente ter dinheiro a gente ser mesquinho. Não é isso. É porque eu encontro direto com pessoas que me seguem na rua. Eu sei que as pessoas não estão usufruindo de prosperidade naquele momento. Eu sei. Mas nem por isso eu deixo de abraçá-las. A questão aqui é, o Fabrício falou, conformismo. Você vai andar com pessoas que estão te puxando para baixo, que são âncoras, te puxando para baixo? Se for o caso da sua família, você vai ter que, por algum momento, tomar uma decisão. Mas é interessante que automaticamente a gente repele as pessoas. Tem amigos que hoje a gente não conversa, não tem mais uma relação como tinha antes. Eu deixei de amá-los? Claro que não. A gente simplesmente não se conecta mais no tipo de conversa. A gente não se conecta, não está mais na mesma frequência. Você entende? Eu gosto de exemplificar quando me pergunto sobre isso da seguinte forma. Você deve ser mais influente do que influenciado. Mais influente do que influenciado. Você sabe para onde você está indo? Sei. Muito bem. Vá para lá. Ah, mas e minha família não quer ir? Dane-se. Se eles não aceitam a sua mudança, dane-se. Automaticamente, você vai deixar de conversar com eles. é normal. Eles não vão se sentir à vontade. Não sei quem de vocês que falou isso, mas eles não vão se sentir à vontade com você. Teve uma pessoa que perguntou, que é amigo do... Amigo da família que falou que... Poxa vida, deve ser o máximo conversar o dia inteiro com o Misael e deve filosofar o dia inteiro. Aqui, que eu fico filosofando o dia inteiro, eu sou uma pessoa normal. a única diferença é a vibração que eu me encontro hoje. Eu sou uma pessoa normal, conforme eu já disse, eu converso com todo mundo, eu abraço pessoas na rua. Não é esse o ponto de você esnobar as pessoas, não é isso. Mas é você ter claro a decisão de onde você está indo e não deixar com que as pessoas que estão ancoradas lá atrás, lá num nível de consciência baixo, te levem junto com ela. Simples assim. É isso. Esse comentário aí é bem interessante, né, sobre a Fabrício. Se vocês têm pessoas pobres na família, vocês andariam com elas? Eu tenho um ponto de vista sobre isso, dá o seu aí. Cara, esse, pra mim, eu acredito que essa seja a maior objeção, né, questão da família, tudo mais. Aí, olha só, vamos dar uma espesinhada. Aí, vamos tirar a questão da pobreza primeiro aqui, olha. muitas vezes, a sua família é o seu pior inimigo. Se não me engano, está na Bíblia também, né, os inimigos serão pessoas da sua própria família. Cara, às vezes, você vai ter que deixar a pessoa da sua família. Não por questão financeira, porque essa pessoa desgraça a sua vida. Às vezes, acontece, tá? Primeiro ponto. sobre a pergunta, né, se você tem pessoa pobre na família, cara, eu acredito que todo mundo, a maioria das pessoas, tem pessoas pobres na família. Primeira coisa, o que que é o andar? Você não andaria com elas? O que que é o andar? O que que é o andar? Eu amo todas as pessoas da minha família, né, família direta e família indireta. Depois, né, que a gente tem filho e tal, família, vira mais a sua família imediata ali, tem os parentes, né, e tudo mais. Cara, eu gosto muito, né, eles não moram, os parentes, né, não moram próximos de mim, mas sempre que eu posso, inclusive, na próxima semana, eu vou lá vê-los e tal. Poxa, maravilhoso, maravilhoso. Quando você fala de amizade, Fabrício, você teria amizade, ou seja, andar junto, amizade, amizade com alguém pobre, nessa circunstância, eu falei, assim, gente, falando, falando mais, que é uma pessoa boa, é uma pessoa, gente boa e tal, 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 mas ele tem a mentalidade de escassez, de tal, e não quer mudar. Claro, ponto importante, ponto importante, é a pessoa que, ela é pobre, porque está na situação, e ela é conformada com aquilo. Eu não ando com essa pessoa, nem que fosse meu pai ou minha mãe, eu não teria amizade, amizade, de amizade, não tem como, não tem como. Lembra da frase do Jim Rohn, você é a média das pessoas com quem você mais... As pessoas que você mais convive. Convive. O que é conviver? Encontrar várias vezes, viver com, viver, viver com, viver com aquela pessoa. Quanto mais você viver com aquela pessoa, mais você vai ser igual a elas. Com certeza você tem situações aqui, onde vocês têm amigos que vocês fazem as mesmas brincadeirinhas. O cara faz um comentário, dali a pouco você começa a pegar aquele stick da pessoa, e dali a pouco você está fazendo também. Conta o mesmo tipo de piada, mesmo tipo de situação, e isso acontece com o dinheiro. Isso influencia diretamente. Pode sentir dor aí, pode se incomodar, mas isso vai... E outra, não é abandonar a sua família. É você, simplesmente agora, não vai conviver com algumas dessas pessoas. Porque se você conviver, você vai viver como elas. É isso. E só para reforçar essa questão da família, olha só, durante um bom tempo, uma coisa que bloqueava o meu crescimento, até na questão do canal e tudo mais, eu não queria que as pessoas da minha família vissem, que soubessem o que eu faço e tal. Eu tinha receio com relação a isso, né? Como é que eles vão encarar e tal? Cara, hoje, minha mãe acompanha as lives, pode ser que ela esteja acompanhando aqui. Meu pai acompanha os vídeos. Um primo, né, que é o mais próximo, assim, que desde criança a gente é o mais próximo. E eu consigo contribuir com eles hoje. Sabe? Então, essas são as pessoas que eu vou conviver? Claro que sim. Por quê? Pô, eles perceberam, pô, o Fabrício mudou, eu quero isso para a minha vida também. Cara, vem comigo. É as pessoas que eu mais quero. Mais quero, obviamente. Mas tem outras pessoas que acham que hoje eu sou um otário. Cara, dá licença. Também não quero. Sabe? Então, é assim, eu falo assim, você tem que decidir o que você quer. E assim, gente, quando a gente fala da questão do dinheiro, é muito mais que o dinheiro, cara. Uma pessoa, ela pode desgraçar seu sonho, que talvez você não tenha nada a ver com dinheiro. A gente está falando aqui especificamente de dinheiro. Mas uma pessoa conformada, talvez você só vai ver o tanto que isso arruinou a sua vida quando você tiver 70 anos, às vezes. Você fala, nossa, se eu tivesse, pois é. Mas mesmo, é possível você mudar de vida em qualquer idade. Mas imagina, se você tivesse tido a coragem de fazer isso antes. É preciso coragem. É preciso, e assim, é preciso coragem, mas o negócio não é tão feio quanto parece. Isso é o melhor. Porque, às vezes, a gente tem a tendência, às vezes, de achar, né, que, cara, não é. Por quê? Do mesmo jeito que pessoas vão, pessoas vêm. Isso aqui, não estaria acontecendo se nós não tivéssemos tomado essa decisão. Né? E com vocês, é a mesma coisa. Você não vai viver sozinho. Cara, outras pessoas que se conectam com você vão se aproximar. Antes de terminar esse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Esse vídeo foi útil pra você? Ele te ajudou, de alguma forma? Se a resposta é sim, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro com esse vídeo? Exatamente isso. Não só com esse vídeo, mas com todos os outros vídeos que tem aqui no meu canal. Exatamente isso. Você pode fazer uma renda extra ou até uma renda principal divulgando os meus vídeos. Tem pessoas fazendo 100 reais por mês, outras fazendo 300 reais, outras fazendo mil reais e tem pessoas que fazem mais de 4 mil reais por mês divulgando os meus vídeos. Exatamente isso. Isso faz sentido pra você? E olha só, essas pessoas que fazem isso, elas fazem no tempo livre, tá? De uma a duas horas por dia, então não é necessário às vezes largar o emprego ou deixar de fazer tudo pra fazer isso. Não. E elas fazem isso sendo completamente iniciantes no que diz respeito a divulgações relacionadas à internet, então você não precisa ter nenhum conhecimento técnico específico. Eu tenho toda uma equipe que te ajuda com isso. Isso faz sentido pra você? Fazer uma renda extra ou até uma renda principal, dependendo do valor que você quer ganhar, divulgando os meus vídeos? Se isso faz sentido, clica no primeiro link aqui da descrição e conheça o Mensageiro Próspero. Você participando desse programa, você tem o direito de usar os meus vídeos para fazer uma renda extra ou até uma renda principal na internet. Clica no link aqui da descrição pra saber mais.